Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia Foi que eu vi pela primeira vez As tais fotografias em que apareces inteira Porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens Terra, terra Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Ninguém supõe a morena Dentro da estrela azulada Na vertigem do cinema Mando um abraço pra ti Pequenina como se eu fosse o saudoso poeta E fosses a Paraíba Terra Terra O mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Eu estou apaixonado Por uma mina terra Signo de elemento terra Do mar se diz terra à vista Terra para o pé, firmeza Terra para a mão, carícia Outros astros lhe são guia Terra 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 O mais distante o errante navegante O que por ti Seráívola Terra apps Vi 92 aris me E consumiria a mim mesmo eternamente E de nada valeria acontecer de eu ser gente E gente é outra alegria, diferente das estrelas Terra 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 Por mais distante o ermante navegante Quem jamais te esqueceria De onde nem tempo nem espaço Que a força mande coragem Pra gente te dar carinho Durante toda a viagem Que realizas no nada Através do qual carregas O nome da tua carne Terra Terra Por mais distante O errante navegante Quem jamais Te esqueceria Terra Terra Por mais distante O errante navegante Quem jamais Te esqueceria Nas sacadas dos sobrados Da velha se for salvado Há lembranças de bons anos Mas do tempo do imperador Tudo, tudo na Bahia Faz a gente querer vir A Bahia tem um jeito Terra 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 Por mais distante O errante navegante Quem jamais Te esqueceria Terra 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 A CIDADE NO BRASIL